Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Deus Pelas grandes maravilhas que Ele fez e tem feito Tudo harmonioso, tudo lindo e perfeito A Ele que é a força e o poder que nos sustenta Ao Rei eterno, poderoso e valível Imutável, glorioso e invisível A honra, a glória e o louvor Para sempre, amém Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar A Deus Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar A Deus Pelas grandes maravilhas que Ele fez e tem feito Tudo harmonioso, tudo lindo e perfeito A Ele que é a força e o poder que nos sustenta Ao Rei eterno, poderoso e valível Imutável Imutável, glorioso e invisível A honra, a glória e o louvor Para sempre, amém Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar A Deus Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar A Deus Vamos louvar 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 A Deus Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Amém. 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 Podemos alcançar. 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 Eu sinto uma alegria imensa, eu vejo a glória de Deus, os anjos do Senhor passeiam na congregação. Amém. Aqui não é lugar de triste, tristeza que não tem lugar. O povo de Deus, ouço em línguas estranhas falar. Isto é poder de Deus, isto é poder de Deus. Jesus batizando o seu povo, curando os enfermos, isto é poder de Deus. Isto é poder de Deus. Isto é poder de Deus. A igreja está glorificando, e anjos de fogo descendo do céu. Isto é poder de Deus. 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 Amém. Curando os infernos, isto é o poder de Deus, isto é o poder de Deus, isto é o poder de Deus, a igreja está glorificando, viagens de fogo, descendo do céu, do céu. Naquela cruz Nem mesmo o pai, nem, nem os seus irmãos, nenhuma mão ali, de longe o assistiam. Tendo ele ali cumprir, o plano da grande salvação. O mais elaborado e com pregos construídos, pregos em seus pés, prego em suas mãos. Aleluia, 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 posso ver que Jesus venceu a morte, pra você também vencer. Aleluia, 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 o que amor? Incluiu-me o seu plano e hoje sinto o seu poder. Ressuscitou, a terra ouviu, um terremoto lhes anunciou. Grande dia, oh sim, que grande dia, os túmulos se abriram e os portos reviveram. Foi um grande dia, oh sim, mas que Ele já nos prometeu, um dia como Ele, enfim, seremos lá quando Ele vir. Aleluia, 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 posso ver que Jesus venceu a morte, pra você também vencer. Aleluia, 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 o que amor? Incluiu-me o seu plano e hoje sinto o seu poder. Aleluia, 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 posso ver que Jesus venceu a morte, pra você também vencer. Aleluia, 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 o que amor? Aleluia, 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 ale Neste mundo já sofri Neste mundo procurei E não achei nada pra mim Eu seguia uma estrada Que não conduzia nada Só o meu amargo fim Mas um dia alguém falou Que Jesus por mim sofreu E carregou a minha cruz Aceitei sua mensagem Hoje eu sigo a verdade Meu caminho a Jesus Ele me ama Ama Ele me ama Livrou-me do mundo de amor Tirou-me da lama Ele me ama Ele me ama Tirou-me do mundo de amor Tirou-me da lama Sei que um dia vou partir Pra encontrar o meu Senhor Em um lugar longe daqui Lá não entra a tristeza Não há pobre nem riqueza Que no mundo conheci Se você também quiser Ir morar no céu de luz Basta apenas aceitar O amor do Cristo O amor do Cristo amado O amor do Cristo amado Deixa este mundo de lado E no céu vai descansar Ele me ama Ama Ele me ama Livrou-me do mundo de amor Tirou-me da lama Ele me ama Ele me ama Livrou-me do mundo de amor Tirou-me da lama Tirou-me do mundo de amor Porque ele me ama Porque ele me ama Porque ele me ama Nem que vou cantar Nem que vou cantar A Cristo Às vezes tristes No meu coração Mas Jesus Entende todos Os meus problemas E com o seu tão terno Tira todo o meu ovo E louvar a Deus Feliz eu posso então Eu canto aleluia Aleluia Canto aleluia Canto aleluia Canto aleluia Se meu coração Estarei o meu E eu vou seguindo Seguindo sempre em solidão Eu ouço a voz de Cristo A sussurrar bem doce Sempre junto eu estarei Ao seu lado eu seguirei E em minha alma sim Resurge a canção Canto aleluia Canto aleluia Aleluia Canto aleluia 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 Canto aleluia 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 O sonoro derramado Em sangue transformado Agonia No jardim Lembra O beijo recebido Aquele que se dizia amigo Mas me venci Lembra E no caminho E no caminho Do Gol Minhas mãos Lembra de minha mãe E dos meus irmãos Que sofreram Ao me ver Morrendo na cruz Lembra de minha mãe Os terríveis gritos Soltem para a paz Até o Cristo Preferiram um ladrão Oh Lembra de minha mãe Lembra de minha mãe A boa recebida Que ocasionou feridas Profundas Profundas No meu coração Lembra de minha mãe Lembra de minha mãe E no caminho Do Gol Ao notar Eles partiam Em minhas costas Sem ao menos Eu vou Verzus Lembra Dos catos Em minhas mãos Lembra de minha mãe E dos meus irmãos Que sofreram Ao me ver Morrendo na cruz Lembra Ou será que já não Não lembras mais Pois a todo instante Você Morreu Todo mais Na cruz Hoje aqui neste lugar Quando ele passar Vai acontecer Os demônios Vão fugir E a glória de Jesus Vai resplandecer Onde o seu Espírito está Todo lugar Fica como o céu Pois não Pois não há como A sua glória Pois nos traz vitórias O poder de Deus Está sentindo um fogo aí Já sobre-te Já sobre-te descer A força poderosa O Espírito de Deus Já estamos sentindo aqui A presença A presença de Jesus A presença de Jesus Este fogo queima E quebranta O crente que prossegue Como o peso A presença de Jesus A presença de Jesus Hoje assim como estás Triste ou abadido Com o peso da cruz Com o peso da cruz Não desfalece Já estamos sentindo aqui A presença de Jesus Este fogo queima E quebranta O crente que prossegue Como o peso Na sua cruz 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 A presença de Jesus Quando tu foste Humilhado Levando Aquela cruz Em meu lugar Senhor Por mim Por mim Tu foste Condenado No rest Para a salvação Me dá Gravar Gravar Gravaram Tuas mãos Na cruz Do meio Te peinturaram Te peinturaram Entre O amor Por isso O Isto aconteceu O Meu Tempo Rascou Na hora Que Meu Cristo Esperou Mas Ele já Ressuscitou 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 Jesus Jesus Disse Que os sinais Seguiriam Os que se expulsariam Os demônios E disse ainda Nenhum mal aconteceria Se coisas mortíferas Pedecem Pegariam na serpente E falariam novas línguas E também Naquela oportunidade Nos deu Autoridade A ir curar Dos enfermos Em seu nome Esses sinais Hoje acontecerão Tudo Que é do mal Por terra Que cairá Porque O nosso Deus Ainda É o mesmo Sá Enfermidade Sá Espírito E das Trevas Sai Pois a igreja Está clamando Deus Já está operando Todo mal Tem que sair Sai Tritulidade Sai Sai Perturbação Sai Sai Toda obra Maligna Pois o Deus De maravilha Fogo do céu Já faz cair Hoje Estou certo Que verei A glória Do divino rei Hoje Manifestando Nesta igreja A glória Do antigo testamento Descendo sobre este templo Disto eu Já tenho certeza Já tenho certeza A glória Que sobre o monte Sinai pousou E era com todo o consumidor A Simões Dizem Nos Nos Escreveu A glória Que após O rei Salomão Construiu o templo E ali então Toda a casa Ele encheu Se creres Se creres Verás Se creres Verás A glória Do Senhor Aqui Neste lugar Se creres Verás Se creres Verás A glória Do Senhor Descendo Sobre nós Pensas que Deus Não mais se engorda Com a tua vida Pensas que Deus já se esqueceu das tuas feridas Pensas que Deus já me ocupa os anjos ao teu redor Pensas que Deus não ouve tuas suplicas com o rosto no cor Pensas que Deus não te dá o calor quando sentes tão frio Pensas que Deus já não sente o amor que um dia sentia Pensas que Deus já me ocupa os anjos ao teu redor Pensas que Deus não ouve tuas suplicas com o rosto no cor Não penses mais, não penses mais assim Pois Deus não muda Não penses mais assim, não penses mais assim As tensas os virá Se o creres, Deus entregará em tuas mãos a grande vitória Se sentes triste, a Deus sairás Dando glória, 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 glória a Deus Se sentes triste, a Deus irá 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 Se sentes triste, a Deus irá